O termômetro de Galileu na figura A é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Em seu interior, são colocadas várias bolas de vidro colorido, calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. E essas bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. Então vamos ver aqui só a figura A para a gente entender. Então aqui dentro tem a coluna de vidro contendo um líquido e essas bolas aqui calibradas por conta da questão da temperatura que vão subir ou descer. Bom, e voltando aqui, a Unicamp diz que a sensibilidade desse termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperaturas. E aqui nós temos a figura B, que a Unicamp diz que é um gráfico de densidade em função da temperatura para água e etanol, que são dois líquidos que poderiam ser usados aqui nesse termômetro. Então perceba que a Unicamp está trabalhando com um líquido. Nós temos um objeto sólido que são calibrados ali, que podem subir ou descer. Tem essa questão da temperatura. E aqui na figura B nós temos um gráfico demonstrando a temperatura no eixo X e no Y a densidade de dois líquidos. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 10 graus Celsius, o etanol vai estar em uma densidade de 0,796, acredito, deve ser alguma coisa assim. Aliás, 0,796 não. Aqui está no meio, deve ser alguma coisa 0,797, 798, enfim. O que eu quero que você que está acompanhando o vídeo perceba que é nós temos um termômetro, podem existir variações de temperatura, e perceba que os líquidos que a Unicamp está mostrando aqui para a gente, que é a água e o etanol, a gente tem uma variação de densidade com relação à temperatura, né? Então vai ter uma variação ali. Então, no caso do etanol, 10 graus Celsius estaria esse valor de densidade, mas se eu tivesse, por exemplo, 25 graus Celsius estaria uma densidade bem mais abaixo. A água tem uma variação, mas eu já estou vendo que não é tanta variação de densidade não, né? Mas enfim, aí a Unicamp fala o seguinte, que de acordo com essas informações e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura do termômetro, que está representada aqui na figura A, pode ser indicado pela bola de vidro que se situa aonde? Então a Unicamp, nas alternativas, ela tem duas etapas. Na primeira etapa, ela está falando da bola de vidro, que pode estar mais abaixo ou mais acima, entre as que estão na parte de cima ou as que estão na parte de baixo do tubo, né? Então, basicamente, nessa questão aqui, eu quero que você que está acompanhando o vídeo entenda que o candidato, muito provavelmente, iria ler... Aí o que eu estou fazendo é o machismo, tá? Eu imaginando a cabeça dos alunos, né, que fazem essa prova, eu imagino que ele, primeiro, ele vai ler o texto todo, aí vendo as alternativas, ele vai ficar meio bugado, aí ele vai voltar no texto para ver novamente, e essas alternativas aqui, elas têm dois momentos. O primeiro é da questão da bola de vidro, né, onde que vai estar, e a segunda é qual o líquido que é melhor, né? Então eu acho, eu acho que a maioria dos candidatos que estavam fazendo essa prova começaram a fazer a análise da questão pela segunda etapa aqui das alternativas, tá? Então o que eu estou marcando agora em vermelho é o que a gente vai discutir aqui para poder eliminar alguma alternativa. Então o que é melhor para ter um termômetro com mais sensibilidade? Então tudo gira em torno do líquido que vai proporcionar um termômetro com maior sensibilidade. Então a água vai proporcionar uma maior sensibilidade ou vai ser o etanol? Então perceba aqui, na minha leitura da questão, eu já fui mostrando para você um spoiler de que se eu utilizar o etanol, a variação de temperatura gera também uma grande variação no valor de densidade, só que a água não. Então, por exemplo, qual seria a lógica de fazer um termômetro que na temperatura de 10 graus Celsius, a densidade da água, no caso, seria próximo de 1 grama por centímetro cúbico, mas na temperatura de 30 graus Celsius vai dar 0,98, alguma coisa assim. Então quase não tem variação de densidade. Então a gente, tendo pouca variação de densidade, essa questão de subir ou descer essas bolas aqui coloridas, isso não vai rolar, entendeu? Não vai ser uma boa escolha. Já o etanol, não. Caraca, quando eu estou a 10 graus Celsius, está a densidade aqui em cima, mas à medida que a temperatura vai aumentando, chegando, por exemplo, a 30 graus Celsius, a densidade está muito mais abaixo aqui. Então você vai ter uma grande oscilação da densidade, enquanto a água, a oscilação é pouca. Então se eu quero um termômetro mais sensível a essa variação de temperatura, eu tenho que pensar nessa questão dessas bolinhas subirem ou descendo aqui. Então o que vai gerar maior sensibilidade à alteração da temperatura é o etanol e não a água. Então essa questão da densidade, um conhecimento químico aqui, vai ajudar a gente. Então qualquer alternativa que diga que a água proporciona um termômetro mais sensível não é verdade, porque a água vai oscilar pouco a sua densidade em função da temperatura. Então a gente já eliminou duas alternativas, e aí a gente fica entre a letra C e a letra D. Aí na letra C ele diz o seguinte, a primeira etapa, só recordando, a leitura correta da temperatura do termômetro representado na figura A pode ser indicada pela bola de vidro que se situa aonde. Então na letra C ele diz da bola que está mais acima entre as que estão na parte acima do tubo, né? E a letra D fala novamente na parte de cima, mas aquela que, a bola que está mais abaixo. Então vamos só ver aqui, ó. A questão entre a C e a D está aqui, pensando aqui. Então a alternativa C diz que essa bola vai indicar a leitura correta da temperatura e a alternativa D fala da que está mais abaixo. Você que está acompanhando o vídeo, eu não sei se você consegue visualizar que essa bola que está aqui acima, que em outras palavras, em comparação com as demais, não afundou. Então isso indica que essa bola de coloração amarela, ela está apresentando uma densidade abaixo da densidade, no caso do etanol, né? Do líquido. E aí com base nisso, eu gostaria que você imaginasse um cenário onde eu tenho que a densidade dessa bola seja, por exemplo, 0,700 gramas por centímetro cúbico. Então seria nessa figura B, como demonstra, essa densidade da bola sendo menor do que essas densidades possíveis do etanol, ela não vai conseguir me mostrar corretamente qual é a temperatura, porque poderia ser qualquer temperatura. Então se fosse 10 graus Celsius, que a densidade do etanol está aqui em cima, de 0,798, 0,797 mais ou menos, com essa densidade ela estaria acima. Então eu não tenho ideia da temperatura. Se eu estou na temperatura de 20 graus Celsius, que a densidade é 0,790 alguma coisa, novamente essa bola vai estar acima. Então qualquer temperatura aqui, a gente não faz ideia de qual seria a temperatura exata, porque a bola sempre estaria flutuando. Porém, essa bola de coloração azul aqui, está mais abaixo, é fato que vai apresentar uma densidade maior, por isso que ela está mais no fundo aqui, né? Se comparado com a bolinha de coloração amarela. Então o que acontece? Eu queria que você pensasse que essa bola, como está mais no fundo aqui, ela pode subir ou ela pode descer mais ainda. Então essa bola azul aqui, ela vai indicar corretamente a temperatura e a amarela não. E novamente, essa bola azul, ela pode subir ou pode descer. Basta eu ter alguma alteração na densidade em função da temperatura, isso pode fazer com que essa bola azul possa subir um pouco mais, caso a densidade do líquido aumente. Ou seja, caso a temperatura reduza, lembre-se que à medida que a temperatura reduz, a densidade aumenta do líquido, né? Então se a temperatura reduzir, essa bola azul, ela pode subir. Mas se a temperatura aumentar, né? Que reduz a densidade do líquido, essa bola, ela pode descer mais ainda. A bola amarela não, a bola amarela só poderia descer. Subir mais não tem como. Então o que vai indicar corretamente a temperatura, por exclusão aqui dessa nossa análise, seria a bola A, que é o que a alternativa D coloca. A bola que está mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo. Beleza? Então é isso, galera. Questão de número 47 resolvida na minha avaliação. Uma questão que pode ser um pouquinho confusa aí para o candidato, mas eu espero que o vídeo possa ter lhe dado aí uma direção para você saber como chegar na alternativa correta.